Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje vou ensinar para vocês a fazer esse vasinho de mini narcísios. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o joinha de vocês para me ajudar. Você que é novo, tá chegando por aqui agora? A gente aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações. A lista dos materiais vou deixar na descrição do vídeo, como sempre. E vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, vamos aqui iniciar fazendo as nossas flores. Eu estou usando aqui lã no tex de 500, porém, eu tirei uma perninha para ficar com duas perninhas, tá? De lã. Aí, vou fazer círculo mágico. Dentro do círculo mágico, vou fazer cinco pontos baixos. Faço uma correntinha e agora vou fazer ponto baixo, ó. Cinco pontos baixos dentro desse círculo mágico. Feito aqui, cinco pontos baixos, já posso fechar o círculo mágico. Não precisa fechar tão fechado, porque aqui depois a gente vai passar arame para estar montando a flor. Vamos vir no primeiro ponto, ó. Vamos fazer um ponto baixíssimo para finalizar a primeira carreira. subo uma correntinha e agora vou fazer dois pontos baixos para cada ponto de base. Aí, a gente fica com dez pontos baixos, tá? Fazendo um aumento para cada pontinho da carreira anterior. Ó, fiz os dez pontos, cinco aumentos. Venho no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. e tá pronta aqui a segunda carreira. Para o miolinho dessa flor, só são duas carreiras, tá? Porque são mini narcísios. Já vou fazer a minha troca de cor. Vocês façam a troca de cor de acordo com o que vocês costumam fazer, ó. Vou passar a laçada dentro dessa última argolinha que eu fiz aqui, ó. Passo ela aqui, volto agora na correntinha de trás, tá? A gente vai trabalhar nas correntinhas de trás dos pontos baixos aqui, ó. Então, ó, venho na correntinha de trás e vou prender com um ponto baixíssimo a minha linha amarela agora, ó. Eu corto, aperto aqui essa linha e corto. E cortei, pessoal, aqui, ó, a linha branca, tá? Aí, agora, subo, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. É o meu primeiro ponto. Laço a agulha duas vezes para fazer um ponto alto duplo. Volto na mesma argolinha do ponto baixo aqui de trás. Lembra de sempre trabalhar na argolinha de trás, porque a gente vai precisar das argolinhas da frente para fazer o pistilo, né, o miolinho da flor depois. Faço três laçadas na agulha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto triplo. Ó, aqui a gente tem dez pontos baixos. A gente vai trabalhar em dois pontos para cada pétala. Então, a gente fica com cinco pétalas. Vou fazer um picô. Quem quiser pode deixar sem picô, mas eu acho que fica mais bonitinho com picô. Fiz uma correntinha, pego a laçada do ponto alto triplo e faço um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha três vezes e vou fazer no próximo ponto de base, ó, pegando a argolinha de trás do ponto alto, um ponto alto triplo. Tiro uma, tiro duas e tiro três. Agora, vou fazer um ponto alto duplo. Laço duas vezes, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo. Pra finalizar a pétala, faço três correntinhas. Um, dois e três. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Então, tá pronta aqui a primeira pétala, tá? Lembrando que é de dois em dois pontos pra fazer uma pétala, tá? Usa dois pontos pra cada pétala. Não pula ponto de base, vem no próximo ponto baixo aqui, ó, pega a argolinha de trás, faz um ponto baixíssimo. Já pode cortar essa sobra de linha pra não ficar atrapalhando. Fiz o ponto baixíssimo. Vamos fazer agora três correntinhas. Laço duas vezes pra fazer um ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas e tiro três. Laço agora três vezes a minha agulha. Uma, duas e três. Vou fazer um ponto alto triplo. Tiro uma, tiro duas, tiro três e tiro quatro. Agora, pra fazer o picô, faço uma correntinha. Pego a argolinha aqui, ó, do ponto alto triplo e faço um ponto baixíssimo. A lã amarela eu tô usando do mesmo jeito que a linha branca, tá? É o tex de 500, tiro uma perninha, fico com duas perninhas só de linha, tá certo? Laço duas, três vezes a minha agulha no próximo ponto de base, pegando a argolinha de trás do ponto. Tiro uma, tiro duas, tiro três e tiro quatro. Laço duas vezes, faço um ponto alto duplo. Tiro uma, tiro duas e tiro três. Pra finalizar, três correntinhas e prende com ponto baixíssimo no mesmo lugar. Então, como eu já falei, são dois pontos de base utilizado pra cada pétala. Então, vai dar cinco pétalas bem certinho. Mesmo jeito que eu mostrei pra vocês eu fazer essas duas, vocês vão fazer as outras três, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já venho com vocês pra gente fazer o miolinho dessa florzinha. Olha só, pessoal. Aí, ó, finalizei aqui as pétalas. Voltei com vocês pra mostrar como é que a gente faz a finalização, ó. Prendi, fiz três correntinhas, prendi com ponto. Fiz três correntinhas, prendi com ponto baixíssimo. Agora, a gente vem aqui, ó, no primeiro ponto. A gente já tem essa pétala aqui, ó, pronta, né? No primeiro ponto, ó. Faz um ponto baixíssimo. Arremata a linha, deixa um pedacinho pra gente poder fazer, é, esconder aqui, né? Passa ela pro lado do avesso. E depois é só dar um nozinho aqui junto com o fio do círculo mágico. É, aí, a flor, as flores ficam assim. A gente não usa arame, tá? Só vai usar arame na hora da montagem. São flores bem simples, bem rápidas de fazer. Mas que fica um resultado bem fofo, tá, minha gente? Agora, eu vou mostrar pra vocês a parte do miolinho dela, tá certo? Agora, com a linha branca, eu vou fazer de branco. Quem quiser, pode fazer com outro tom de amarelo, essa parte aqui do meio, tá? Eu fiz flores com meio amarelo e pétalas branca. E agora, eu vou fazer com o miolo branco e as pétalas... Pra dar uma diferenciada, tá, pessoal? Daí, vocês ficam a critério pra fazer do jeito que vocês querem. Ó, lembra que a gente deixou as correntinhas do ponto baixo da frente reservado? Então, ó, agora a gente vai trabalhar nelas. Ó, tá aqui, tá vendo? A gente vai entrar nela. Ó. Vamos prender a linha. Prende do jeito que você costuma prender, tá? Eu costumo prender desse jeito aqui, ó. Faço uma correntinha, duas e três e já subi meu primeiro ponto. Laço a agulha duas vezes, vou trabalhar ponto alto duplo aqui. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo. Então, com as três correntinhas, eu fico com dois pontos nesse mesmo lugar, né? Nesse mesmo ponto de base. Aproximei aqui pra dar pra vocês verem direitinho. Laço a agulha duas vezes, venho na próxima argolinha aqui, ó, do ponto baixo. Abaixo e faço um ponto alto duplo. Laço duas vezes a agulha. Venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto duplo. Laço duas vezes e no mesmo lugar mais um. Então, eu vou trabalhar nessas dez argolinhas desse jeito. Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho, tá certo? Desse jeito até dar toda a volta. Eu vou fazer aqui, já venham com vocês. Olha só, minha gente. Vim fazendo, ó. Tá vendo? Dei toda a volta. Fiz os dez pontos. Chegando aqui no fim, pra fechar, vai ficar um buraco muito grande. Então, pra fechar e ficar com espaço grande aqui, vai ficar feio. A gente vai introduzir mais um ponto alto duplo aqui, pra que não fique esse buraco. Só que não vai ser aqui no mesmo ponto, tá, gente? A gente vai... Ó, tá vendo que vai ficar um espacinho aqui? Então, a gente vai fazer um ponto alto duplo por aqui, tá certo? Vai tentar entrar por aqui pra fazer esse ponto alto duplo, ó. Faço uma, duas e finalizo. Venho na terceira correntinha aqui e vou finalizar com ponto baixíssimo. Sem fazer correntinha, arremato e deixo um pouquinho maior pra levar lá pro avesso. Ó. Aí, pessoal. Vai ficar assim o meio dele, olha só. A gente vai puxar as pétalas pra ajustar. Ó, fica assim, tá vendo? O meio dele fica parecendo um copinho, né? Então, todas as suas florzinhas vão ficar desse jeito. Aqui, pra fazer esse acabamento, passa a linha por aqui. Sai escondendo por entre os pontos e traz ela pra parte de baixo aqui do fundo, né? Do, do, da flor. Ó, vou passar por dentro do ponto. E vou trazer ela pro avesso, aqui embaixo, né? Vou ajustar. Pra não ficar repuxado aqui em cima. E aí, aqui embaixo, é só prender ele com cola quente. Então, todas as florzinhas ficam desse jeito aqui, tá? Olha só, pessoal. O modelo de folha pra esse arranjo é esse aqui. Essas folhinhas aqui, eu já ensinei pra vocês lá no lírio da chuva, né? Lírio das fadas. Já ensinei pra vocês. Olha só, pessoal. Pra fazer as folhas desse arranjo, eu já mostrei aqui pra vocês, mas eu vou fazer novamente, tá? Aqui, vocês podem fazer quantos tamanhos de folhas vocês quiserem diferentes. Aqui no meu arranjo, eu tô usando folhas de 35 correntinhas e 30 correntinhas. Tá bom? Daí, vai depender do tamanho que vocês vão tá querendo. Fiz aqui, ó, 35 correntinhas. 35, mais uma pra virar, 36. Folgo a minha laçada, já passa o arame, não tem segredo nessa folha. É uma folha feita só de pontos baixos, né? Pra ficar bem fininhas, do jeito que eu quero. Então, ó, prendi aqui, né, o arame, já coloquei ele aqui. Pula a primeira correntinha, que foi a correntinha pra virar o trabalho. E vai fazendo, pessoal, ó, só um pontinho baixo pra cada correntinha, até chegar na última correntinha de base. Tá? Não tem segredo nenhum nessa folhinha. Vou fazendo aqui os pontos baixos, até chegar na última correntinha e já venho com vocês. Olha só, pessoal. Fiz, né, todas as correntinhas, ó, fazendo ponto baixo. Um ponto baixo pra cada correntinha. Chegando aqui na última correntinha, eu já tenho um ponto baixo. Daí, eu vou acrescentar mais um ponto, que é pra poder fazer a volta. Aqui, eu vou fazer ponto picô. Quem não quiser também fazer, não precisa, ó. Faço uma correntinha, pego a argolinha aqui do ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Quem quiser fazer, tá, minha gente? Quem não quiser fazer também, deixa a folha redonda. Eu prefiro fazer ela assim com esse picô, mas é bem a gosto. O picô, volto na mesma correntinha e coloco mais um ponto baixo. Por quê, pessoal? Eu coloco três pontos baixos nessa última correntinha. Que é pro arame não ficar passando aqui, ó, na parte de trás, tá? Aí, venho agora na primeira correntinha. Desse lado aqui agora. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada correntinha, tá certo? Ó, pessoal, depois que a gente faz aqui, ó, todos os pontos baixos, a gente vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo desse outro lado, agora, pra finalizar a folha. Faço um ponto baixíssimo entre um pedacinho e outro do arame, como eu sempre faço. Faço uma correntinha, peraí, que escapuliu. Faço uma correntinha e já arremata a linha. Aí, agora aqui, ó, a gente regula o arame, tá? Pra ele ficar certinho. Vai puxando assim, ó, pra sua folha, né, ficar certinha. Depois, quando a gente queimar, a gente também acerta essas laterais dela, pra ela ficar retinha, tá bom? Aí, aqui, ó, pega e finaliza. Também não precisa deixar um pedaço de arame muito grande, porque depois aqui, quando a gente colocar lá no isopor, a gente vai colar, né? E aí, também não precisa ser tão grande a sobra de arame aqui. E corta, e está pronta as folhas. Aí, vocês façam quantas folhas vocês quiserem pro arranjo de vocês, tá certo? Todas são feitas desse mesmo jeito. Ó, pessoal, agora vamos fazer aqui o pistilo da florzinha. Aqui, eu tenho lã laranja, é um laranja neon. Uma perninha só dela, eu vou usar. Vou dar umas voltas, assim, ó, nesses dois dedos. Já corto. Tiro aqui do meu dedo. Vou medir o meio dela pra vir com o arame. Arame número 22, duas perninhas de arame. A gente vai colocar no meio e vai prender aqui. Assim, dá uma apertadinha no arame pra ela ficar aqui. Aí, agora, aqui na hora da montagem, vocês podem fazer da cor que vocês preferirem, tá bom? Aqui, eu vou fazer com esse tom de verde. Gente, eu tenho, eu tô usando três tom de verde, que depois eu mostro pra vocês. Ó, aí, sem passar cola, sem nada, minha gente. Eu vou fazendo, ó, o encapamento do caule da florzinha, tá? Aí, o tamanho dos caules são de acordo com o que vocês querem, tá? Eu fiz caules maiores, caules menores, tá certo? Daí, vocês fazem de acordo com o que vocês quiserem. Se quiser fazer tudo de um mesmo tamanho, também pode. Vou fazer o encapamento e já volto aqui com vocês. Ó, pessoal, depois de fazer o encapamento, a gente já passa o isqueiro aqui, ó, no caule. De todas, a gente faz isso. Vai fazer a mesma coisa na florzinha. Vai fazer o quê? Vai queimar os pelinhos, né? Pra quem usa lã. Sempre com cuidado pra não tá manchando a lã, né, minha gente? Como são cores mais claras, a gente tem que ter esse cuidado. Já vai fazendo essa queimagem e vai modelando ele, porque quando a gente queima os pelinhos da lã, ela fica mais firme. Aí, já dá pra você ir moldando ela, tá certo? Depois que você queima, já vem com o peixilo, ó. Vai passar no meio do círculo mágico. Vai levar lá pra baixo. E aí, você vai medir o tamanho que você vai deixar isso aqui de cima, ó. A gente vem com o cortador agora. E corta o tamanho que quer. Eu, geralmente, não deixo muito alto. Só pra gente ver lá no fundinho, aquele laranjinha, né? Não deixo passando, não. Passo cola quente aqui embaixo agora, ó. Pra isso aqui ficar preso no fundo da flor. E puxo. Tá vendo? O laranjinha vai ficar bem lá no fundo dela, tá vendo? Que fica bem bonitinho, um efeito bem legal. Aqui, pela parte de trás, a gente passa um pinguinho de cola quente nessas sobras de linha, né? Pra que elas não se soltem depois. É só isso aqui, o acabamento nessa parte de trás, tá? Eu não fiz nenhuma peça verde pra encaixar aqui. Quem quiser pode fazer, mas eu não fiz. Tá, e também não achei problema, porque não fica, ó, né, bagunça. Fica tudo certinho quando a gente faz a finalização com cola. Não fica sujeira, né? Fica bem bonitinho também atrás. E, geralmente, não se vê a parte de trás dessas flores, né? Só a frente. Então, ó. Aí, agora, a gente pode moldar. Quem quiser pode deixar assim, ó, reto. Né? Eu gosto de fazer assim, pessoal, ó. De dar uma curvadinha nela, assim, pra frente, tá vendo? Aí, o caule fica reto e ela fica com essa curvatura, assim, pra frente, tá vendo? Em todas as flores eu faço desse mesmo jeito. Aí, vai da preferência e do gosto de cada um. Olha só, pessoal. Agora, aqui, ó. Já estou com todas as florzinhas que eu vou precisar usar montadas. Também já tenho aqui as quantidades de folhas que eu vou querer pro meu arranjo, ó, pessoal. Fiz quatro nesse verde bande... É, nesse verde militar. Quatro nesse verde bandeira. E esse outro também aqui é um verde bandeira, só que mais claro. Fiz esses tons e fiz quatro de cada cor. Quem quiser pode tá fazendo tudo de uma cor só. Mas aí, eu fiz mesclado as cores, tá bom? Pra fazer a montagem, como sempre eu falo pra vocês. Pega o potinho, coloca o isopor do tamanho do seu vasinho, do seu cachepô. E vai fazendo a montagem. Pessoal, aqui, também não tem segredo. A montagem é sempre de acordo com o que vocês vão querer. Pode colocar primeiro as folhas, depois as flores. Primeiro flor, depois folha. E fazer aí, de acordo com o que sua imaginação mandar. Eu vou colocar primeiro essas quatro verdes claros. Elas não vão ficar assim pra cima. Depois a gente vai moldar elas. Botei quatro verdes mais claros. Depois eu venho com essa verde mais escura agora. A verde bandeira mais escura. Vou colocar quatro aqui, ó. Quatro, né? Uma, duas, três e quatro. Ficaram as quatro verde militar. Vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. E aí, pessoal, ó. A moldagem delas, a gente é só envergar assim o arame, ó. Pra trás, tá vendo? Pra lá não ficar aquilo reto, tá? Ó, pessoal. Aí, coloquei desse jeito aqui, ó. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Agora vai entrar as flores. Vou colocar as flores. Agora, ó, vou colocando, né? Assim. Vai colocando de um jeito que vai ficar o seu arranjo harmônico, bonito, tá? E aí, minha gente, não tem segredo, não. É só ir espetando. Sempre eu digo pra vocês que coloque cola. Aqui eu não tô colocando cola, porque eu vou ver se vai ficar legal as florzinhas e tudo. Aí, depois eu faço a colagem. Mas olha só que efeito legal que já vai dando. Aí, vai colocando, ó. Aí, vou terminar de espetar todas as florzinhas e já trago aqui pra vocês verem. Olha só, pessoal. Coloquei todas as flores aqui no vasinho, ó. Essa foi a forma que eu coloquei os meus. Ó, gente. Que coisa mais fofa que fica esse vasinho. Fica muito fofo, delicado, super bonito. Ó, tá vendo? E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.